Boa tarde, São Paulo! Está no ar Nordeste Atual. Pois é, estamos em ritmo de festa. Festa por quê? Copa do Mundo, esse mês Copa do Mundo, né gente? Vamos alegrar o nosso Brasil com muitos jogos e torcendo pelo nosso país. E pra começar, vamos colocar música no programa. Rico e Juan, pra relembrar nós dois. Hoje faz um ano e meio ou talvez dois As rosas morreram e o verão se foi E com essa angústia você me deixou Num vazio que não quer se ausentar Sem suas memórias nunca vou me deixar te esquecer Nessa luta incessante nunca deixo de sofrer Quando digo que estou livre lembro sempre de você Não ouvi quando me disse adeus Chorei tantas noites, jurava que era pra sempre Não diz pra esquecer porque tudo me lembra da gente Baby, se o amor existia se foi E não restou nada pra depois Só ficou a canção pra relembrar nós dois Cheguei a pensar que poderia te reencontrar Cheguei a pensar que poderia te reencontrar Hoje sei que não somos iguais Hoje sei que não somos iguais Chorei tantas noites, jurava que era pra sempre Não me diz pra esquecer porque tudo me lembra da gente Baby, se o amor existia se foi E não restou nada pra depois Só ficou a canção pra relembrar nós dois Minhas lágrimas foram em vão Se não posso ter seu coração Só ficou a canção pra relembrar nós dois Mas se um dia acabou é que não se importava Com a gente, se o amor existia se foi E não restou nada pra depois Só ficou a canção pra relembrar nós dois Minhas lágrimas foram em vão Se não posso ter seu coração Só ficou a canção pra relembrar nós dois Só ficou a canção pra relembrar nós dois Parabéns Rico e Juan, música muito linda, sucesso pra vocês E agora vamos direto ao CTN com o Thiago O que será que ele tem de novidade pra gente lá Vamos lá ver? E aí no corpo do CTN Manda Chigala 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 Achezeiros de plantão, hoje estou aqui no centro de tradição brasileira, é claro, aqui no camarim desse meu amigo Fera, ele que acabou de fazer um show espetacular aqui. Tudo bem, meu amigo? E aí, Kiko? Firme e forte? Tranquilo, Thiago. A gente está super feliz em ter voltado ao CTN, né? E assim, cada dia se sentindo mais essa energia boa daqui do CTN. A galera cada dia vindo mais para o show da Chicabana e hoje com essa parceria que foi lindíssima, né? Chicabana e Gasparzinho. E a gente está super feliz mesmo com a empolgação da galera lá embaixo. Agora, Kiko, na boa, cara, você chegou no palco, levantou a galera, a galera foi ao delírio. Meu amigo, qual que é o segredo hoje que você faz um sucesso não só na Bahia, como você arrasta um multidão aqui em São Paulo também? Pois é, a gente já veio de um show ontem que nós tocamos cinco horas em um trio elétrico, lá em Mirante do Paranapanema, que é o interior aqui de São Paulo, e que já é tradição tocar cinco horas. A gente veio lá direto para cá, o show acabou cinco horas da manhã. Mas, assim, quando a gente vê a energia da galera aí, não teve como não se emocionar. E assim, quando a galera está com a energia boa, transfere essa energia para a gente, a gente teve que fazer esse show, que a galera merecia. Kiko, vai voltar ou não volta? Com certeza, é só a galera pedir que a Chicabana volta, com certeza. Vai ser bom demais. Demolou, galera, é isso aí, diretamente aqui no camarim dele. Uma das melhores bandas do Brasil. Chicabana, pra você. E aí, olhando para mim. É isso aí? É isso aí? Música 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 precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito. E eu escolhi uma fã da plateia, ela subia no palco, eu dava a rosa pra ela, fazia uma cena. Tinha a música Chocolate também, né? Tinha Chocolate, depois disso veio a Chocolate, que eu dava o Chocolate na boca. Agora tá sendo a Donzela, né? É, Donzela. E hoje vai ter? Vai ter a Donzela, vai ter a Donzela, com certeza. Vamos ver quem será o senhor de toda, né? Luan, muito prazer, tá? Primeira vez espero que você goste muito aqui do Centro de Trades e Nordestinas, que não é a casa só dos nordestinos, mas geral, né? Então, promete o show hoje, né? Hoje o show promete. Que bom que todo mundo veio, tá lotada a casa, vou subir no palco e mandar ver com essa galera. E não demora pra voltar não, tá? Volta rápido. Não vou demorar, prometo. Beijo, galera do CTN, é um prazer estar aqui mesmo, viu? Pois é, galera, vamos dar um giro agora no palco pra você, Luan Santana, os maiores cantores do Brasil. Boa tarde a toda a comunidade nordestina, aqui do Centro de Tradições Nordestinos. Estou aqui com o nosso querido amigo Gustavo Lima. Oi, galera, tudo bem com vocês? Olha, tô aqui pra mandar um grande beijo pra vocês, né? E de uma forma ou de outra, parabenizar o CTN por esse projeto social maravilhoso, né? Que faz, não só aqui em São Paulo, mas como o Brasil inteiro, o Nordeste inteiro. E eu me sinto feliz em estar participando dessa festa, né? De estar fazendo um show pra vocês, que sempre que a gente vem aqui no CTN, é uma explosão, é uma casa cheia, e eu sou muito bem recebido. Então, eu queria parabenizar o CTN por esse projeto social maravilhoso, que traz novos sonhos, novas conquistas, né? Pra todo o povo nordestino, tá? Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. E aí, você diz pra mim, oh, 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 e já não é bem assim. Oh, 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 já está tão perto do fim, nosso amor, nosso amor. E diz, é, diz. E agora é preciso, tá, querendo aqui dormir, Pra bater o mal, a morrer de Deus Pra te perder E agradecido pra te ver aqui comigo E a ver a chama, a terra sem ver Pra te perder E a chama, a terra sem ver Pra te perder E a chama, a terra sem ver E a chama, a terra sem ver Pra te perder Amor Já escrito nas estrelas, você nasceu pra mim Depende de nós, tudo no céu Quero ver a estrela e você também Explore Diz o que é preciso, mas pode chegar e morrer A estrela do amor é o meu Tchau Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ENORMEM ESPANDO MÚSICA SOA em estar inovando, em estar lançando... Esse, de repente, é o segredo do sucesso? Eu tenho isso como o segredo e o diferencial da garota. Assim, eu não tenho um show montado, eu não gosto, não gosto disso, nunca gostei. Ou seja, promete? Prometo demais. Promete, assim mesmo, como o show dele aqui no CTN. Então, daqui a pouquinho, Eli Wesley Sabadão, o maior cantor do Brasil. Esse é Rast, hein? Tudo que é bom dura pouco. Estamos terminando mais um programa Nordeste Atual. Quero agradecer a audiência e dizer para vocês que podem participar através do e-mail, né? Vamos esperar o e-mail de vocês dando opiniões, sugestões, etc. Lembrando que esse mês, todo esse mês, teremos muita alegria porque nós estaremos torcendo pelo nosso país, Brasil. Aí, Felipão, estamos todos juntos e vamos lá! Vamos lá, torcendo, tá? Até a próxima semana! E a última vez, seis e três, vem você! Viva, vem! Viva, vem! Música